Bom, boa. Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos. Muito feliz aqui de ter muita gente aqui. Muito legal esse potencial mobilizador. Voltando a me apresentar, eu sou o Guto. Faço parte da equipe de relacionamento com ONGs e voluntários do Atabos. E hoje a gente está no fim da semana social do Dia das Boas Ações. O Dia das Boas Ações, para quem não conhece, é um movimento internacional e ele tem muito objetivo de mostrar a potência do voluntariado e mostrar o quão transformador é essa ferramenta, que é algo que a gente acredita muito. E nesse encerramento a gente vai ter uma oficina em apoio com o Tosine Freire, que é um dos patrocinadores do movimento do Dia das Boas Ações. E essa oficina vai discutir um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e doação com contrapartidas. Então vão ser dois momentos, uma das 10 às 11, outra das 11 ao meio-dia, que vão ter a apresentação desses dois painéis. Para não me prolongar muito, já para a gente não perder muito tempo, vamos começar com o primeiro painel, que é o de Lei Geral de Proteção de Dados. Quem vai tocar esse painel vai ser a Adriana e a Paula e passo o bastão da fala para vocês. Fiquem à vontade para se apresentar e, gente, qualquer dúvida podem mandar no chat e aí no finalzinho a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas mais pontuais. Obrigada, Guto. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? É um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Atados e ao Tosine Freire pelo convite e por essa oportunidade de falar sobre esse tema, que eu consigo reunir aqui dois assuntos que eu gosto demais e duas questões que eu me envolvo muito, que é a proteção de dados e é o trabalho pró-bono. Eu sou representante da Ford, do Departamento Jurídico da Ford, a Ana Luíza, que está aqui comigo, que vai também tratar desse tema. Nós somos lá da Ford, a Ford apoia trabalhos de pró-bono jurídicos e a nossa intenção, de fato, aqui é disseminar esse conhecimento no que se refere à proteção de dados e a privacidade, que é um tema muito novo no Brasil e que ele tem que ser difundido não só dentro da empresa, não só pensando em entidades, nas empresas que devem se adequar, mas pensando na sociedade como um tudo. Porque no fim do dia, os nossos dados somos nós e é importante que a gente tenha essas reflexões e entenda a importância de cuidar bem desses dados. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz esses conceitos, ela traz esses princípios exatamente para que nós comecemos a criar no nosso país essa cultura de proteção de dados e privacidade. Então, a ideia aqui é ter uma abordagem bem prática, nós recebemos as dúvidas já de vocês. Eu vou fazer a parte mais geral da lei e depois a Ana Luíza vai entrar para falar um pouco de como foi o nosso trabalho de implementação, mas já bastante voltado para que vocês também possam se servir da nossa experiência e conseguir adequar as práticas, às vezes mudanças bastante simples já fazem total diferença para o atendimento à lei e o cuidado com as pessoas que nós temos contato aí no dia a dia. Próximo, por favor. Então, aqui a gente trouxe o conceito da lei do que é dado pessoal, né? Como é que a gente vai falar de proteção de dados sem entender o que são esses dados pessoais? A lei, ela deu uma conotação muito mais abrangente, ela estabelece que dado pessoal não é só aquele que claramente identifica uma pessoa como nome, RG, CPF, né? Mas um dado que também possa identificar uma pessoa é considerado um dado pessoal, né? Então, vocês me perguntam, mas como assim, né? O que que pode identificar uma pessoa? Uma pessoa, eventualmente, um hábito, um hábito de consumo, uma forma específica de dirigir um veículo, questões começam uma rotina, né? Um determinado carro, alguma característica que você olha e você fala que ele é o fulano, né? Então, e dentro das nossas organizações, dentro das empresas, instituições de forma geral, eventualmente nós tenhamos dados que identifiquem pessoas sem necessariamente ser um dado pessoal típico, né? Para dar um outro exemplo para vocês, na Ford, o que identificam os veículos é o chassi, né? O chassi é como se fosse o RG do carro, mas no momento que eu atrelo esse chassi a um proprietário de veículo, ele também pode ser uma forma de identificar pessoas. Então, esse cuidado nós temos que ter quando estamos tratando de processos dentro das nossas organizações. Se aquele dado pode identificar uma pessoa, ele também é um dado pessoal. E aí, ele precisa ter ali todo o cuidado que a lei requer. O próximo, por favor. Além dessa distinção, a lei trouxe o conceito de dado pessoal sensível, né? O que que é isso? O dado pessoal sensível, além dele ter essa conotação de identificar pessoas, ele traz ainda uma informação adicional que pode trazer algum desdobramento para aquele titular de dados, né? Para aquela pessoa que seja identificada a partir desse dado sensível. Então, todo tipo de dado, ele traz uma lista, que é essa que está aí na tela, de origem racial ou ética, étnica, desculpa, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados ligados à saúde, dados genéticos ou biométricos. Esses dados, eles são classificados como sensíveis e nós precisamos tomar um cuidado adicional. Para o tratamento desses dados, a gente vai precisar necessariamente do consentimento do dono do dado, né? Ele precisa entender claramente por que eu preciso dessa informação e eu preciso que ele esteja de acordo em fornecer essa informação. Tem informações aqui que são bastante relevantes, eu entendo, dentro desse contexto de ONGs, instituições sem fins lucrativos. Então, as pessoas, o dono do dado, né? Que a gente chama de titular de dados, ele precisa entender, mas por que você precisa saber a minha origem racial? Então, ele precisa receber essa informação, ele entende o propósito, né? Que está muito ligado à finalidade e aí, uma vez compreendido, ele aceita, né? Dar à entidade, à ONG, o seu consentimento para o tratamento de dados. Mas é muito importante estar vinculado a uma finalidade, né? Que mais lá na frente nós vamos falar melhor sobre isso. Próximo, por favor. Aqui, sempre quando eu falo de proteção de dados, eu gosto de trazer essa ilustração da cômoda, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGTB, ela é um grande organizador de dados pessoais. O que que isso quer dizer, né? Vocês podem estar se perguntando. Onde isso, no que se aplica a minha, a minha ONG? Um grande organizador de dados é que você precisa entender os dados que você tem aí na sua posse, né? Se você, de fato, precisa deles. Se você tem uma finalidade adequada para aquele tratamento de dados, ou seja, será que você solicitou aquele dado esclarecendo o porquê, o propósito daquele dado? Será que você ainda precisa guardar aquele dado? Será que ele já não cumpriu a finalidade? Exemplificando novamente, eu tenho lá dados de uma determinada ação, ou até de um processo seletivo. Então, eu faço um processo seletivo, eu coleto currículos para determinada posição, para determinada vaga, e ali eu tenho uma série de dados pessoais, né? Aqueles típicos, como nome, muitos ainda colocavam RG no currículo, isso nem é mais usual, né? Mas endereço, então tem uma série de informações ali que identificam as pessoas. E aí, eu faço aquele processo seletivo, escolho o melhor candidato e essa pessoa começa a trabalhar. O que que eu faço com aqueles outros currículos? Vai para a tal da cômoda, né? Que é essa daí. Então, ali eu vou fazendo um grande depósito de documentos, de dados pessoais. Será que uma vez concluído esse processo seletivo, aqueles outros currículos que não foram escolhidos, eu não posso descartar? Então, é uma forma simples de pensar tratamento de dados, que não requer investimento, que não requer grandes esforços, mas é um hábito que nós vamos criando sempre quando a gente estiver falando de dados de pessoas, né? Sempre se questionar, será que de fato eu preciso ter esse dado ainda aqui comigo, na minha instituição? Será que não é a hora de descartá-lo? Então, essas perguntas são sempre essas que nós temos que nos fazer. Só ir arquivando, 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 a gente fica com essa cômoda mal organizada, que eu já nem sei mais que dados que eu tenho ali, aqueles documentos muitas vezes que não são nem utilizados, e agora com a nova lei, eu fico... Inclusive sujeita às penalidades da lei que nós vamos falar mais para frente. O próximo, por favor. Mas o que seriam essas atividades de tratamento? Eu já falei algumas vezes aqui de atividades de tratamento, né? Tratar dados pessoais, o que seria isso? É desde a coleta dos dados, então quando eu solicito dados a uma pessoa, isso é um tipo de coleta. Quando eu processo dados através de sistemas, ou um simples arquivo dentro de um computador, se eu compartilho esses dados com um parceiro de negócios, ou um parceiro que vai me ajudar numa atividade específica, se eu compartilho esses dados, é também um tratamento para lei? Se eu faço armazenamento desses dados? Se eu dou acesso a esses dados para alguém? Então tudo isso a lei classifica como tratamento. E uma vez enquadrado em tratamento de dados pessoais, a LGPD, ela é aplicável. O próximo, por favor. A lei, sem querer falar aqui muito juridiquês, sem querer ficar falando de aspectos legais, mas colocando de uma maneira mais prática, a lei, ela traz princípios. A LGPD é uma lei que a gente chama de principiológica. O que isso quer dizer? Ela traz grandes pontos, ela traz grandes balizadores que têm que ser usados nas atividades do dia a dia, para a implementação da lei. Então, se eu ler a LGPD inteira, eu pego lá a lei. Não é uma lei tão extensa assim, eu consigo ler, e aí eu vou ter todas as respostas. Vocês podem me perguntar. Ah, tudo bem. Então eu vou ler a lei, vou falar, eu vou organizar aqui meus dados, deixa eu ler a lei. A lei, ela não vai trazer essas respostas de uma maneira tão clara. Por quê? Exatamente porque ela é principiológica, você não vai encontrar lá. Olha, quando você faz um processo seletivo, ao final dele, descarte as informações. Poderia ser mais simples? Poderia ser mais simples, mas vocês imaginam a extensão dessa lei e tentar cobrir todas essas atividades de tratamento que foram aquelas que eu mostrei. Então o que ela traz? Ela traz princípios, e esses princípios, eles vão ser esses balizadores, eles vão ser esses guias para essas atividades. Eles são todos esses aqui que estão na tela, mas o que eu queria que vocês sempre lembrassem, e se ao final aqui da nossa apresentação, vocês se lembrarem desses, eu já vou estar feliz. Nós vamos ter atingido o nosso propósito. Pensem sempre na finalidade. Eu vou solicitar os dados que eu, de fato, vou precisar. Então se eu preciso do nome da pessoa e um documento, será que eu preciso de dois documentos ou um resolve? Será que eu preciso do nome da mãe? Será que eu preciso do título de eleitor, por exemplo? Então essas reflexões a gente sempre precisa fazer, adequando a finalidade à necessidade. Então por aí eu já passei pelo princípio da finalidade, da adequação e da necessidade. Então eu solicito o que eu preciso, de acordo com aquela finalidade. Então, de novo, se a finalidade é fazer um processo seletivo, que dados que eu vou precisar? Ah, que é relevante, é a experiência profissional, que pode identificar uma pessoa, o nome, eu preciso saber aonde ela mora, para ver se convém. Então, tudo isso faz parte. Então são esses que eu vou solicitar. De repente solicitar o nome da mãe, faz sentido dentro de um processo seletivo? Não. Então talvez é melhor que eu não solicite. Ah, mas eu preciso para essa razão específica. Então, aquela pessoa que está participando do processo, precisa entender por que eu preciso daquele dado, e aí de uma maneira transparente, passando essa informação para essa pessoa, eu posso fazer esse tratamento. E esses titulares de dados, essas pessoas, elas precisam ter livre acesso a esses dados. Então, se ela precisa entender que dado que eu tenho dela, dentro da minha instituição, qual é o fim, por quanto tempo que eu vou tratar aqueles dados. E aí, quando a gente faz tudo isso, a lei, ela traz um princípio também muito importante, que é a prestação de contas. O que isso quer dizer? Que o tratamento que eu faça, ele tem que ser documentado, através de processos, para que eu consiga demonstrar que eu tenho um cuidado, um zelo, quando eu trato dados pessoais. Então, também é uma forma de dar atendimento a essa lei. E aí, quando eu faço tudo isso, a gente tem o que a lei chamou de privacy by design. O que é isso? É pensar a privacidade das pessoas, pensar na proteção de dados, no desenvolvimento de qualquer processo, ou qualquer novo projeto. Então, no fim do dia, é isso. Sempre quando forem desenhar alguma ação, que sejam necessários dados pessoais, é entender os dados que eu necessariamente preciso para aquela ação, e se eu passei a informação de uma forma transparente, através de políticas de privacidade, eu posso dar publicidade a como eu trato dados pessoais, através de políticas de privacidade, através de comunicados. Então, eu estou falando de determinada ação, onde eu vou pedir dados de pessoas para uma inscrição, por exemplo, ali mesmo, no formulário de inscrição, eu coloco essas informações. Então, os dados são esses, eu preciso, para essa finalidade, exclusivamente para o uso dessa ação social, ao final, os dados serão descartados. Então, medidas simples, que começam já a mostrar esse cuidado no desenvolvimento e no tratamento de dados pessoais. O próximo, por favor. Quando a gente adota esses cuidados, a minha cômoda vai ficar assim, bem organizadinha. Eu vou saber o que eu tenho guardado, o porquê e qual é a base legal, qual é o fundamento da lei que me autoriza a fazer o uso e a guarda desse dado pessoal. O próximo, por favor. Então, esses eram as minhas primeiras orientações, dando já esses guias para vocês, esses princípios gerais. E a Ana Luíza agora vai falar da forma mais prática, de como colocamos essa lei, todos esses princípios para funcionar olhando para a nossa empresa. Ana, passo a bola para você. Obrigada, Adriana. Bom, pessoal, bom dia. Eu vim aqui continuar a explicação da Adriana, que é bem difícil, porque ela é excelente palestrante. Então, vamos lá. Os agentes, que estão descritos na lei, que são as pessoas que vão utilizar dos dados pessoais. Então, o controlador é o primeiro que está descrito na lei, que é a pessoa natural jurídica a quem compete as decisões dos tratamentos dos dados. O operador é o segundo, que é a pessoa natural jurídica que realiza o tratamento desses dados conforme as instruções do controlador. Ou seja, o operador, ele realiza somente os tratamentos que o controlador determina na forma que o controlador determina. E tanto o controlador quanto o operador, eles precisam manter os registros dessas operações para poder explicar até para os titulares de dados os motivos, as finalidades e todos os princípios que a Adriana acabou de explicar. Eles trabalham em conjunto nesse sentido. O outro agente que aparece é o encarregado, que é o famoso DPO, que está na moda falar, porque o DPO é o que veio da legislação europeia, que influenciou a nossa LGPD aqui. Ele é indicado pelo controlador e ele é o canal de comunicação entre os agentes, o controlador e o operador, os titulares de dados e os órgãos competentes, no caso principal, a NPD. Ele serve como ponte entre todos esses agentes. E o encarregado, a princípio, a lei obriga a todo mundo, todos os controladores e operadores a terem o encarregado. A NPD, na verdade, é o órgão da administração federal que é responsável pela proteção de dados, só para esclarecer para vocês. A NPD ainda vai criar algumas regras. Pode ser que ela, com relação ao encarregado especificamente, ela pode determinar que algumas empresas não tenham um encarregado, ou que seja o encarregado possa acumular funções, não precise ser uma pessoa específica, ainda não existem essas regras definidas pela NPD. NPD, por enquanto, não existe exceção para que tenha um encarregado em todos os controladores jurídicos e naturais que lidam com tratamento de dados. Mas, no futuro, pode ser que eles levem em consideração o volume de operações, o porte da empresa, para definir se há necessidade ou não de ter um controlador específico. E como é que a gente faz para ter uma conformidade da legislação que a gente chama de compliance digital? Existem quatro níveis de conformidade, que é o técnico, que são as ferramentas que são usadas, documental, que são as políticas, contratos e regras, procedimental, que é a governança de dados físicos e digitais e cultural, são os treinamentos e a conscientização das pessoas. Mas por que eu preciso ter um programa robusto, um programa criado para a proteção de dados? O principal questão é a exposição negativa da organização e a reputação. Se a gente tiver uma exposição negativa, isso pode impactar o efetivo trabalho da organização. a arrecadação de doações, a participação de voluntários, participação dos próprios assistidos. Esse impacto é muito até mais grave do que as próprias leis e penalidades, as sanções e as penalidades que tem na lei, que depois eu vou mostrar para vocês quais são. Basta verificar na mídia todos os vazamentos de dados que tivemos entre o ano passado e esse ano, que ficou bem claro, por exemplo, o Facebook, o LinkedIn, o Uber, o Netshoes, várias dessas empresas tiveram vazamento de dados e que impactou na imagem delas. Claro que elas são empresas gigantescas, mas não se trata de ONGs que possam ter um trabalho mais limitado de impacto nas mídias. Mas mesmo assim, as grandes empresas, muitos doadores, têm um programa de compliance e agora estão adequando esse programa de compliance para a parte de proteção de dados e privacidade. Então, elas exigem de seus parceiros que também tenham um certo nível de proteção. e as organizações que tiverem esse nível podem sair na frente para conseguir mais relações duradouras com essas empresas maiores, doações, parcerias, podem arrecadar mais dinheiro, os voluntários vão se sentir um pouco mais confortáveis em participar, sabendo que tudo que eles compartilharam com as organizações está sendo bem protegido, os próprios assistidos que muitas vezes têm dados sensíveis apresentados para as organizações, eles sabendo que esses dados estão sendo bem tratados e bem guardados, eles sentem mais confortáveis em participar das organizações. Mas como que eu faço para fazer, para funcionar? Como que eu faço para montar? Espera aí que eu dei o slide errado aqui. Bom, a gente tem seis passos para conseguir montar um programa. Na prática é assim que funciona. Eu tenho duas abordagens. Eu posso começar por sistemas ou eu posso fazer por processos. Aí depende de como está organizada a empresa, a organização, a pessoa jurídica. Se os dados pessoais estão mais por sistemas ou por processos. Então, qual que é o primeiro passo importante? É a conscientização. Vocês já estão aqui ouvindo essas palestras, já devem ter pesquisado, já devem ter lido algumas coisas. Então, já estão conscientes do que a lei existe, principalmente, de alguns detalhes delas e das diretrizes que precisam ser feitas. Isso precisa ser divulgado dentro da própria organização. Então, a primeira questão é a conscientização. O segundo passo é o mapeamento. o que seria esse mapeamento? É o diagnóstico do fluxo de dados. São as atividades e os procedimentos que tratam os dados pessoais. Quais são eles? Em termos práticos, a gente utilizar, definir, na verdade, estabelecer quais são os processos que eu tenho dados pessoais. Destacando a fonte deles, a natureza do dado, o tipo, as características, quem utiliza, como que ele é coletado, se ele é deletado, se ele tem prazo de utilização do dado, quem que é a pessoa responsável por coletar ou por tratar o dado, ou mesmo por deletar esse dado. Só depois de fazer esse mapeamento de todos os processos ou sistemas da empresa, dependendo de como for definida da estratégia, é que pode ser feito o terceiro passo que é o gap analysis. O que é o gap analysis? Esse termo muito empresarial, o que significa isso? Significa o que que eu tenho que adequar, o que que não está em conformidade com a legislação e eu preciso, entre aspas, consertar o processo. esse é o gap analysis. Eu identifico, inclusive, qual é a prioridade. O que que eu preciso fazer primeiro? O que que está mais, que está mais em aberto, né? E o que está mais em desacordo com a lei de proteção de dados. O quarto passo é o planejamento. É pegar todo esse mapeamento que foi feito, as definições de estratégia, do que que é mais importante, o que que está que não está adequado e montar um plano de adequação, né? Cercar de tudo que precisa ser feito. Quais são os dados de clientes, de parceiros, de doadores, de assistidos, de empregados, de colaboradores, de todas as pessoas que eu possuo dados de alguma forma. Avaliar o ciclo de vida do dado que a gente chama que é se ele cumpriu a finalidade dele, se eu preciso desse dado, se eu posso deletar o dado dos meus arquivos, as falhas de processo que eu tenho e os riscos de vazamento dessas informações. Traçar uma estratégia de como que eu vou arrumar a cômoda, né? O quinto passo é a implementação, que nada mais é do que colocar em prática o plano que foi feito. E o sexto passo que é o monitoramento das ações, ou seja, isso não é um plano de começo, meio e fim, é um plano de começo e meio e continua no meio. Sempre eu vou ter mais processos recebendo dados e eu sempre vou ter um ciclo de vida terminando que eu preciso deletar esses dados. Ao mesmo tempo, eu também preciso cuidar de vazamentos, de acessos, quem que vai ter acesso, quem não vai, então as pessoas mudam, né? São outras pessoas, outros sistemas, outros processos que foram criados, outros projetos, então é um processo que não tem fim, né? É um processo contínuo. Parece confuso, mas não precisa ser confuso, tá? Só para a gente montar um projeto inicial, mas, de repente, uma planilha de Excel na qual você descreve quais são os processos, quais são os dados, qual é o prazo, quem tem acesso, dependendo do tamanho ou dependendo do tanto de tratamento de dados que eu tenho, pode ser suficiente, desde que eu pense nos esses processos, né? Se eu passei por todos eles, mas não precisa ser nada extremamente complicado. e se eu não fizer, gente, o que que acontece? Existem as sanções administrativas que estão descritas na legislação, tá? Essas penas, elas são administrativas, não são judiciárias, e elas são aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? pra quem quiser olhar depois com mais cuidado é o artigo 52, como tá aí escrito, e algumas delas são bem claras, que não demandam nenhum tipo de explicação, tipo advertência ou multa, apesar dessa multa que é um valor bem alto, e esse valor é por infração, então, é a principal preocupação que foi divulgada quando a lei foi criada, mas lembrando, o principal é a imagem da empresa e da organização, pras pessoas não perderem, né, a sua marca e serem confiáveis e conseguirem novos projetos, né, então, a multa, dependendo do tamanho da multa, que existem multas baixas até, né, na Europa, que é o nosso espelho, que a gente se espelhou neles, tem multas bem baixinhas até, mas tem, ela pode chegar a 50 milhões de reais e a imagem da organização pode ser afetada de uma forma bem grave. Tem multa diária por não cumprimento, que é aquela multa que é estabelecida diariamente, então, cada dia você vai somando até cumprir a obrigação que foi determinada, aí tem a publicização da infração, que é exatamente jogar a informação na mídia, né, o que afeta a imagem da organização, o bloqueio ou eliminação dos dados, o que pode afetar o processo em si, né, o projeto em si que está sendo tratado, se eu não puder usar os dados que eu tenho, a suspensão do exercício de tratamento de dados e a proibição parcial ou total de toda a atividade relacionada tratamento de dados, que são as principais e mais graves, né. E aí, para terminar, eu queria só resumir para vocês, né, que não precisa ser um processo muito difícil de ser implementado, é uma questão de pensar de uma forma diferente, de pensar primeiro na privacidade e depois no processo que eu estou tentando montar, no projeto que eu estou tentando montar e garantir a privacidade e o respeito dos direitos fundamentais dos titulares, né, e dos nossos assistidos, principalmente, como um propósito novo das organizações, né, e era basicamente isso que eu tinha para apresentar, obrigada. Vamos ouvir agora se tem perguntas, Guto, tem perguntas? Muito obrigado, valeu Ana, valeu Adriana por apresentar. Temos sim algumas perguntas aqui no chat, uma do Flávio, seria importante referenciar no Estatuto da ONG o atendimento à lei de proteção, lei geral de proteção de dados e de que forma? Ficou eu e a Ana aqui, né, vendo quem vai responder. No Estatuto, não necessariamente, né, como eu falei, o importante é que para cada tratamento, né, então seja para uma ação específica que está sendo desenvolvida, no desenvolvimento de um formulário que coleta em dados pessoais, ali eu informo a forma que, porque eu estou solicitando aqueles dados, né, a razão, quanto tempo que eu vou ficar com aqueles dados, qual é a finalidade, qual é a base legal, se eu estou solicitando para um cumprimento de um contrato, cumprimento de uma obrigação legal, né, então isso precisa estar explícito nas políticas de privacidade, ou nos formulários que requisitem, ou nas próprias mídias sociais, então eu tenho uma página, um site, um blog, que ali colete dados, então as pessoas precisam ter esse acesso facilitado, né, então eu vou pegar, né, coletar esses dados, então nesse momento eu já informo, elas já sabem, ah, tá aqui, né, se eu tenho um site, já tem um link ali facilitado para a política de privacidade, então são esses cuidados que precisam ser adotados, e de uma maneira a facilitar esse titular, a pessoa entender o tipo de tratamento que vai ser dado aos dados dela. Legal. Alguém que quer, vocês querem comentar mais alguma coisa, pode ir para a próxima pergunta. Acho que vamos para a próxima, né? Certo, a pergunta do Jorge Ricardo, existe algum modelo de formulário eletrônico para coletar as anuências? Olha, modelos você vai encontrar bastante, né, na internet, de toda, né, de todos os tipos. O importante é que esse documento reflita, de fato, qual é a sua prática, né, não adianta colocar uma política de privacidade, ou um documento para coleta de consentimento, né, lindo, perfeito, que às vezes até se refere à legislação da Europa, como a Ana falou, a nossa lei, ela é muito inspirada pela legislação europeia, e não tem aplicabilidade aqui, né, por fim não reflita o que eu faço, eu não explico claramente para aquela pessoa o que eu estou fazendo com os dados dela, então não vai atender esse propósito, né, porque um dos conceitos novos que a lei trouxe é, eu não preciso só do consentimento para tratar dados, ele é um tipo de base legal, mas eu tenho mais outras nove, né, se eu estou pedindo um dado pessoal para recolher um tributo, por exemplo, para emitir uma nota fiscal, eu não vou precisar do consentimento, por quê? Porque eu tenho que dar cumprimento a uma obrigação legal, e obrigação legal não precisa do consentimento, mas eu vou usar esse CPF, por exemplo, exclusivamente para a emissão daquela nota, acabou? Acabou, eu não vou pegar aquele CPF e fazer uma campanha de marketing, por exemplo, né, mas dentro da obrigação legal eu não vou pedir, não vou precisar pedir o consentimento, e um consentimento, a lei trouxe alguns requisitos para esse consentimento, ele só é válido se ele é um consentimento explícito, informado, daí, de novo, a importância importância desse titular ser informado a respeito do tratamento adequadamente, receber informações suficientes que o sim que ele der, né, aquele li e aceito, li e concordo, é consciente, né, porque antigamente o que a gente mais via, não li e concordo, né, você quer baixar um aplicativo no seu celular, vem aquela política de privacidade enorme, e aí você vai lá, ah, né, li, concordo, e pronto, é isso que a lei quer evitar, né, o que ela quer é que as pessoas sejam informadas, elas entendam que vai ser feito dos dados dela, e aí sim elas tenham essa decisão de uma forma consciente, então não adianta utilizar um modelo que fica aquela política de privacidade enorme, que as pessoas não leem, ou se leem, ficam com muitas dúvidas, a informação ela tem sempre que ser passada de uma maneira clara, concisa, e aí a pessoa fala assim, eu quero, eu dou o meu consentimento, não, não quero, não consente, né, então, mas a gente tem que pensar mais do que o consentimento, como eu falei, são mais dez bases, mais nove bases legais que a lei trouxe, né, então, durante o projeto isso vai ficar mais claro e vai ser uma forma de pensar além desse consentimento, né, e aí isso vai se descobrindo na medida que esses passos que a Ana trouxe vão ficando mais claros, eu entendo por que eu preciso daqueles dados e para o que, né. perfeito, é uma próxima pergunta aqui da Elizabeth Bonfim, são duas perguntas, uma delas é o site e páginas em redes sociais precisam mencionar a LGPD? E a outra é mala direta de e-mails, acredito que aqui seja a mailing, né, precisa se submeter a isso também? Sim, então, a primeira pergunta ela falou dos sites, não é isso? Isso, site e páginas em redes sociais, Adriana. Ah, então, ali, se houver a coleta de dados, né, se eu capturo dados pessoais e até o IP de uma máquina, né, de um computador, se eu consigo identificar quem utilizou ali, aquela, quem acessou a minha página, isso também é um dado pessoal, então, as pessoas que alistam, se eu uso o cookie, né, se eu vou entender aquela pessoa, ela veio da onde, ela tá navegando pra onde, então, isso tudo são dados pessoais, então, eu preciso, dentro da minha página, explicar o uso que eu vou fazer dessas informações e, de uma maneira clara, né, e aí, o usuário, ele decide, ah, eu vou fazer esse cadastro, não, não vou fazer, né, a gente fala de consentimento granular, então, deixar a decisão da utilização dos dados na mão da própria pessoa, ela que diz o que você pode fazer com os dados, que um dos conceitos bastante importante é que, muito se fala das redes sociais, ah, porque posta nas redes sociais e tal, mas é isso, lógico que é importante, a gente tem que tomar cuidado com o que se divulga, com o tipo de informação que se abre, mas, assim, eu sou a titular e eu tô dispondo dessas informações, é um ato voluntário, o que a gente precisa entender é que podem estar usando os nossos dados de uma forma que eu não sei, né, eu não sei efetivamente aonde estão os meus dados, então, o que a lei quer evitar é exatamente isso, isso, que o titular saiba aonde estão as informações dele e de que maneira estão sendo usados, é, e aí ela falou de mailings, né, isso, então, nos mailings, é, se eu fiz ali um cadastro, né, de usuários, de interessados, então, eu tenho que dizer, olha, eu vou utilizar também para mailings, né, você gostaria de receber? Ah, gostaria, né, ah, mas eu não posso pensar que num legítimo interesse, encaminhar uma mensagem e a pessoa tendo interesse, ela me contata? Podemos pensar assim também, mas eu também tenho que facilitar que aquela pessoa que não deseja receber esse tipo, de mensagem, que ela seja excluída, né, então, se ela se manifestar, não quero mais receber, não sei como o meu e-mail foi parar nesse mailing e tal, eu tenho que prontamente atendê-la, né, é um dos direitos do titular, então, eu tenho que facilitar esse acesso também, né, porque a gente vê muitas vezes, você recebe lá um e-mail, aí tem lá embaixo, descadastre-se, ah, você não quer mais receber esses e-mails, clique aqui, quando você clica, aí vai para uma página, ah, qual é a razão que você quer se descadastrar, mas por que isso, por que aquilo? Então, assim, na hora de se inscrever, é super fácil, né, na hora de se descadastrar, ficam criando várias burocracias, né, criando aí alguns empecilhos para efetivar, então, o que a lei, ela busca é exatamente esse equilíbrio, não foi fácil cadastrar, tem que ser fácil descadastrar também, né, o titular, ele tem que enxergar ali facilmente como contatar aquela empresa que tem os dados dele, como fazer para sair desse desse e-mailing e questões como essa, né, isso que a gente tem que ir pensando, né, para facilitar esse acesso à informação e dando muita transparência aí ao uso dos dados pessoais. Perfeito, Adriana. Mais uma dúvida aqui da Jaci Cruz, ela comentou aqui, colocou no chat, falou assim, se eu estiver promovendo um evento online gratuito, no formulário de inscrição coletamos dados das pessoas, o que precisa ser feito? Precisa de um termo, precisa ter um termo de autorização? Então, aí, precisa entender como vai ser feito esse evento, né, então eu vou promover uma live para tratar de determinado assunto, né, eu abro lá um link para inscrição, então uma, eu vou refletir que dados que eu preciso para de fato dar acesso a essas pessoas à minha live, né, e entender que são pessoas interessadas no tema, que não é um hacker, por exemplo, que vai entrar, e a gente já viu acontecer durante a quarentena, aí, eu preciso entender quem está entrando, né, para não ser um anônimo ali, ou alguém que vá fazer mau uso daquele espaço, né, então que dados que eu preciso? Ah, eu preciso de um nome, de um e-mail, né, para confirmar que aquela pessoa é quem ela se diz ser, né, eu quero entender que empresa que ela representa, que entidade ela representa, por quê? Porque eu quero entender a melhor forma de abordar a temática, né, como nós fizemos aqui, ah, vamos falar de LGPD, mas o que será que é interessante para as ONGs ouvirem, né, o que é interessante para essas pessoas ouvirem? Ah, vamos fazer uma pesquisa, então estava claro ali o propósito, né, nós estamos aqui fazendo um evento, queremos entender, né, a sua opinião, o que você quer ouvir durante essa live, né, então, e o material ele vai ser usado para isso, então é importante que nessa convocação aí, nesse convite para esse evento, eu esclareça, né, olha os dados que eu preciso para efetivar o seu cadastro de inscrição aqui no meu evento são esses, eles vão ser utilizados exclusivamente para o fim da sua inscrição, né, para entendermos os seus, e aí você precisa descrever de fato o uso que você vai dar, eu não posso dizer, olha, eu só vou usar os seus dados para efetivar a sua inscrição, para entender quem está acessando a minha live, e eventualmente utilizar esses dados para fazer um mailing marketing, por exemplo, né, se eu também tiver essa vontade, eu tenho que comunicar o titular, olha, os dados aqui também vão ser utilizados para futuras comunicações, de eventos com o mesmo objetivo, ou similares, né, então, a base de tudo é fazer essas reflexões e comunicar claramente, quando a gente entende isso, é um grande passo, né, um grande caminho já foi percorrido. Ótimo. É, uma questão do Thiago Gusmão, vocês conseguem citar, falar sobre algum caso que já teve alguma consequência jurídica por usar os dados sem permissão? Então, aqui no Brasil, nós já começamos a ver algumas decisões judiciais, umas até que antecedem a vigência da LGPD, o tema, a proteção de dados é um tema novo no Brasil, é a primeira lei específica e geral que a gente tem que tratar dessa questão, mas, nós já tínhamos algumas leis esparsas, né, a privacidade está na nossa Constituição Federal, que é de 88, o Código de Defesa do Consumidor, que já tem aí seus 30 anos, já traz alguns direitos também para os consumidores, né, o que que a Lei Geral de Proteção de Dados fez agora? Ela pôs tudo junto, né, por isso que ela é chamada de Lei Geral, ela pegou esses ingredientes que estavam separados, a gente tinha o Marco Civil da Internet, Cadastro Positivo, uma série de leis, e aí ela trouxe o contorno, a gente disse, para dentro dessa lei principiológica, e aí com a vigência da lei e até durante o período dela de vacácio legis, a gente já começou a ver alguma manifestação do judiciário, inclusive às vezes fundamentando decisões com base nela, né, ou nessas outras leis que já estavam aí vigentes, então nós tivemos uma e os ministérios públicos eles têm uma grande atuação nesse sentido, tivemos uma por exemplo que suspendia a venda online de bancos de dados, então uma empresa que oferecia como fala bancos de dados de pessoas em grandes open drives me fugiu a palavra mas lá você encontrava e eles catalogavam olha você quer acesso a profissionais da beleza profissionais de contabilidade então eles compilavam esses dados né não sei como eles obtinham esses dados eles iam compilando e depois eles vendiam grandes bases de dados isso estava sendo vendido online na internet e aí o ministério público entrou com uma ação e conseguiu uma decisão favorável nós vimos uma também de uma construtora que compartilhava os dados que ela obtinha de clientes que compravam adquiriam imóveis com uma gama enorme de fornecedores desde arquitetos empreiteiros pedreiros e aí essas pessoas elas ficavam sendo bombardeadas com essa venda de serviços ah você adquiriu um imóvel então você não tem interesse em serviço contratar serviços de arquitetura materiais de construção e aí chegou-se ali após uma uma um conjunto probatório toda uma parte de provas descobriu-se que era a própria construtora que compartilhava com essa gama de prestadores de serviço então esse movimento a gente vai começar a ver com mais frequência principalmente agora que a Autoridade Nacional de Dados ela já está formada os diretores estão indicados e eles já emitiram um primeiro documento falando de uma forma geral sobre a lei é a página da própria NPD ela fica hospedada no site do do Planalto do Governo Federal e ali eles já começam a fazer esse movimento de emitir documentos regulamentos que tratem sobre a lei então é muito importante também acompanhar o desdobramento da atuação da autoridade para a gente entender o que é necessário para esse cenário de adequação que está começando como disse a Ana a gente tem que pensar que ele está começando e veio para ficar é daqui para sempre não tem um fim legal acho que a gente pode ter mais uma dúvida para não pegar um pouquinho do próximo painel uma dúvida aqui do Matheus Rocha representante da organização Ideias de Futuro há diferença no recolhimento de dados de maiores e menores de idade se sim como recolher adequadamente dados de menores de idade legal ah sim a lei ela faz uma distinção e sempre que houver o tratamento de dados que envolvam menores precisa informar então não posso coletar dados de menores sem informar que eu estou coletando e para as crianças eu preciso ter o consentimento a autorização de um dos responsáveis então a lei ela traz esse conceito para que os dados de crianças não sejam utilizados sem a devida autorização tem que ser de um dos responsáveis consentir com o uso e se eu faço uso desses dados eu tenho que comunicar claramente então se eu estou coletando esses dados seja através de um website de um joguinho de videogame tudo isso precisa sim ter aí a autorização do responsável aí até compartilhando com o entendimento do ECA crianças são consideradas até 12 anos e adolescentes de 12 a 16 então esses cuidados tem que ser adotados com os menores comunicando claramente Perfeito bom acho que a gente pode encerrar a primeira parte por aqui muito obrigado Ana Luisa muito obrigado Adriana valeu aí por compartilhar um pouquinho dos conhecimentos e agora vamos para a segunda parte com a Lisandra Lisandra sócia do tributário do Tosini e ela vai contar um pouquinho discutir sobre aspectos tributários da doação com contrapartida então Lisandra fica à vontade para se apresentar e apresentar também o conteúdo que você trouxe o Guto Oi É a Rose Oi Rose Desculpa tu já vai passar para o segundo módulo eu não consegui ouvir a minha pergunta em relação a contra-cheque portal transparência será que vocês podem repetir a resposta? Você pode você pode fazer a pergunta agora para Eu fiz no chat Deixa eu ver aqui peço desculpas que foram várias perguntas aqui em relação ao contra-cheque do colaborador ir para o site transparência quando se tem parceria pública é isso? Isso Adriana Ana não sei se alguém quer comentar antes da Lisandra começar Estão me ouvindo? Sim Então tá bom Dentro dessa dessa parceria e a lei tem uma uma lei que autoriza e que na verdade ela determina a publicação desses dados Então nos limites da lei e nos limites do que é solicitado essa divulgação ela tem que ser feita desde que de novo observe os limites da lei e que eu faça exclusivamente do que ali está sendo tratado para cumprir o objetivo da lei que é de fato dar essa transparência para o uso do dinheiro público das questões públicas e é importante utilizar esse tratamento ele vai estar aí amparado pela base legal da obrigação legal então estou dando cumprimento a uma lei então eu estaria autorizado a fazer esse uso novamente nos limites da lei e exclusivamente para aquele fim Ok eu sou aqui de Porto Alegre e Porto Alegre tem bastante parcerias com o poder público e nós se utilizamos dessa lei aí de proteção de dados para os contra-cheques dos colaboradores não ir para o site e sim o total da parceria eu pago RH eu pago 50 mil de RH para todos os colaboradores que estão ali porque a gente viu que a maioria desses colaboradores estão nas periferias né e de que bem como que a comunidade em si vai se utilizar sabendo dos contra-cheques pode serem assaltados pode ser chantageados e para nós quando veio a lei a gente se utilizou dizendo que sim mas não mas não colocando um a um vai um a um no portal transparência para aquele poder público que pode tipo ícones né eu posso entrar e ver o que que é para quem de interesse né mas para a sociedade a gente apresenta num todo o valor de RH tá perfeito Rose é esse o raciocínio mesmo a lei é a gente fala que ela é transversal a LGPD né então ela é uma lei que ela tem que conversar com todas as outras né então eu tenho que dar esse cumprimento dar publicidade para atender a transparência né o bom uso do dinheiro público mas eu vou fazer isso como conversando com a LGPD entendendo a melhor forma de fazer isso para eu não expor as pessoas como você falou tem até um risco de segurança né então aí eu faço o que eu comunizo né eu dou um jeito de conciliar as duas leis e dar cumprimento a ambas né então perfeito tem que esse raciocínio ele tem que ser aplicado a todos esses processos né que envolvam dados pessoais e é bem por aí refletir sobre eles ah tem que publicar vai lá publica o contra-cheque todo com todas as informações poxa peraí será que precisa publicar tudo o que que eu faço para atender uma lei sem deixar de atender a outra então você Rose já está aplicando aí o privacy by design já está pensando na privacidade parabéns é isso aí e eu poderia ficar falando desse tema aqui gente ó horas mas eu não quero invadir o espaço da Lisandra mas é um prazer né e espero que a gente tenha outras oportunidades aqui com o pessoal adotado e é sempre um prazer participar obrigada viu obrigado Adriana obrigado Rose pela dúvida bom continuando aqui Lisandra pode pode continuar com a sua apresentação e com o conteúdo tá ótimo muito obrigada bom dia a todos eu sou Lisandra Pacheco sócia aqui de direito tributário do Tosine Freire tá é um prazer muito grande estar aqui esta manhã conversando conversando com vocês é sobre um assunto que é um assunto que eu gosto muito que é o meu dia a dia que é o direito tributário mas especialmente relacionado a como ele se aplica nas doações realizadas para entidades sem fins lucrativos que são vocês o público alvo empresas que fazem o bem tão grande aos demais no entanto a gente vai ver que infelizmente o poder público ao lidar com a tributação ele não acaba reconhecendo de forma tão abrangente concedendo benefícios ou facilidades na obtenção de benefícios fiscais como deveria tá a gente vai tratar aqui e eu já vou passar para vocês vou começar a compartilhar a minha apresentação por favor me confirme se vocês já estiverem estamos vendo sim Lisandra tá ótimo então vamos lá o meu assunto ele não é tão atual quanto a LGPD na verdade é um assunto bastante antigo cheio de interpretações ao longo dos anos mas um assunto extremamente importante para fins de compliance para fins de garantir que todas as entidades estão realmente usufruindo de benefícios devidos ou pagando as tributações os tributos que serão devidos pelas suas atividades tá bom então aqui a gente vai tratar hoje sobre o tema das doações e também fazendo referência sempre que possível aos aspectos das contrapartidas que as entidades concedem aos seus dos doadores os temas principais que nós vamos abordar são primeiro os aspectos constitucionais as modalidades de doação e aqui eu escolhi alguns tributos que impactam as entidades que é o ITCMD o ISS PIS e COFINS depois comentar brevemente de certificações e do ICMS tá então iniciando eu sei que tributar é um tema bastante complexo o Brasil como vocês sabem é um dos países com a maior carga tributária e aqui a complexidade na verdade ela só aumenta em função da existência de um número muito grande de tributos diferentes que são impostos nas atividades dos contribuintes né de toda forma em relação às entidades começar dizendo sobre o que trata a Constituição Federal tá a Constituição Federal ela definiu que as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos elas serão sujeitas à imunidade de impostos sobre o patrimônio a renda e os serviços dessas associações dessas instituições tá bom além disso foi definido também que existiria a imunidade de contribuições para a seguridade social e aqui só um comentário bem técnico do porquê a diferença tributos eles são compostos de impostos contribuições e taxas tá então a gente já começa aí um problema a ser analisado quando a gente tá falando se incide ou se não incide determinado uma tributação em determinada situação a gente tem que ver se a gente tá falando de imposto ou de contribuição pra vocês começarem a entender imagino que muitos de vocês já sabem o nível de complexidade que a gente tá tratando tá e aqui qual que é a condição pra que haja essa imunidade nas entidades de educação a ciência social a condição principal é que os valores do patrimônio renda e os serviços prestados eles sejam devidamente relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades tá um tema que gera bastante discussão é sobre qual seria a definição de entidades sociais que acaba sendo uma definição um pouco ampla mas a legislação ela veio e trouxe uma definição que envolve basicamente a família a criança o adolescente os idosos a maternidade os deficientes pessoas em situação de vulnerabilidade o a obtenção auxílio na obtenção de emprego então esses são basicamente os principais tópicos que estariam os direitos né enfim os bens que estariam protegidos pelas entidades de assistência social porém é importante mencionar também de partida que a fruição dessa imunidade ou seja o não pagamento de tributos ele não é automático ele depende sim do cumprimento de determinados requisitos e esses requisitos como a gente vai ver no decorrer daqui da conversa eles estão em mais de uma legislação os principais eles vieram pelo código tributário nacional que é o artigo 14 do CTN que traz entre alguns dos requisitos a não distribuição de lucros ou participação dos resultados a não distribuição de qualquer parcela de patrimônio ou rendas a aplicação dos recursos na manutenção das atividades dos objetivos institucionais e a manutenção de uma escrituração de receitas e despesas desta entidade os objetivos das entidades eles normalmente são os que constam do contrato dos estatutos sociais ou dos atos constitutivos então isso é um primeiro uma primeira série de requisitos que devem ser observados agora entrando mais especificamente no tema da doação é importante mencionar que segundo o código civil que é quem traz uma definição específica considerando-se doação o contrato em que uma pessoa por liberalidade transfere bens ou vantagens do seu patrimônio para uma outra pessoa quando nós estamos tratando de entidades a doação obviamente é uma das principais receitas dessas entidades porém ela não é não ocorre de uma forma única existem várias formas de obtenção de uma doação pelas entidades a doação pode ser financeira seria uma contrapartida pessoas físicas ou jurídicas simplesmente fazem uma doação de dinheiro à entidade elas podem ser financeiras com alguma contrapartida e daí quando há contrapartida a gente vai mais para frente na análise de cada atributo ver se isso poderia impactar ou não a tributação da entidade a depender do que se considera essa contrapartida podem existir também doações de bens ou de mercadorias e podem também existir doações em formato de patrocínio para determinado projeto que daí existe até uma discussão se seria ou não considerada efetivamente uma doação ainda sobre o conceito de doação na regra geral na sua essência ela não é vinculada a nenhum projeto ou nenhum objetivo específico e ela não tem uma contrapartida no entanto existe sim a doação condicional que pode exigir o doador pode exigir que o recurso ele seja aplicado em um dos objetivos da entidade pode solicitar uma prestação de contas e eventualmente algum retorno mas que não haja um retorno direto para aquele doador agora a gente vai passar a ver como que funciona a tributação desses tributos que eu selecionei aqui nas entidades no recebimento desses valores o primeiro tributo que a gente vai conversar é um tributo estadual na verdade ele é um imposto que ele incide sobre transmissões causa mortes e doações o fato doador dele ou seja a situação que exige o pagamento do tributo é a transferência de qualquer bem ou direito por doação a base de cálculo é o valor venal o valor do bem e aqui é só uma informação sobre a legislação a título de exemplo eu vou trazer a legislação do estado de São Paulo e também vou fazer um pequeno comentário sobre uma alteração na legislação do estado do Rio de Janeiro agora na pandemia entrando no no TCMD o TCMD ele vai incidir então como eu comentei nas transferências por doação de bens móveis ou imóveis e o sujeito passivo é o donatário ou seja são as entidades que recebem essas doações aqui é importante fazer uma distinção entre o conceito de bens e o conceito de mercadorias por exemplo uma pessoa jurídica que fabrica xampu se essa pessoa jurídica que fabrica xampu ela tiver a intenção de doar xampus para uma entidade ela está fazendo uma doação de mercadorias portanto não se enquadraria aqui na incidência do ITCMD agora se ela estiver fazendo uma doação de mesas e cadeiras ou seja não é um produto que para ela constitui uma mercadoria aí sim a gente poderia estar falando da incidência de ITCMD numa doação tá o ITCMD como eu comentei ele é o imposto e se estivermos tratando de entidade de assistência social ou de educação conforme eu comentei lá no início essas entidades elas são imunes a constituição federal decidiu que não haveria a imposição de imposto sobre patrimônio renda e serviços então aqui há a possibilidade de se pleitear a imunidade no estado de São Paulo por meio de um requerimento dirigido ao delegado regional tributário da jurisdição da entidade além disso a legislação prevê também hipóteses de isenção e mais uma definição uma distinção de termos aqui para o melhor entendimento de vocês qual a diferença que você pode se perguntar entre imunidade e isenção financeiramente imunidade e isenção tem exatamente o mesmo efeito ou seja não há pagamento de tributo contudo juridicamente falando são conceitos diferentes porque a imunidade ela está prevista na constituição e para ela ser alterada é um processo legislativo muito complexo e é muito difícil e tem até alguns princípios que nem são alterados porque são cláusulas técnicas já a isenção ela é concedida por lei então ela tem uma previsão ela é muito mais passível de alteração a depender do interesse do poder executivo enfim do poder legislativo que tem que passar essa nova legislação alterando uma isenção então é basicamente essa discussão é onde está ou qual da onde vem esse não pagamento de tributo se tiver na constituição ele é imunidade se tiver numa lei ele é isenção aqui no estado de São Paulo as doações até o valor de 2.500 de UFESP elas são isentas só que esse valor é ao ano e é para o CNPJ atualmente com o valor da UFESP está dando 69 mil reais mais ou menos esse valor de isenção além disso tem uma previsão também de doação de isenção na doação de bens ou direitos para entidades voltadas à promoção de direitos humanos cultura e preservação do meio ambiente para isso tem que ser feito um reconhecimento perante determinadas secretarias de estado e também tem que ser observado os requisitos do artigo 14 do CTN e tem que ser feito um requisito à delegacia ao delegado regional tributário ou seja como vocês bem sabem devem saber até melhor do que eu porque vivenciam na prática a obtenção desses benefícios fiscais ela não é simples ela não é direta ela requer um nível alto de cumprimento de obrigações acessórias e de burocracia para fins de fruição efetiva desses benefícios seguindo ainda na linha do ITCMD no slide anterior a gente tratou sobre como funciona no estado de São Paulo e aqui eu trouxe só enfim informações sobre por exemplo o estado do Rio de Janeiro que agora no âmbito da Covid-19 ele editou um decreto facilitando as doações para a entidade de assistência social saúde e educação agora eles na verdade mudaram o procedimento de obtenção desse certificado dessa autorização para a fruição do benefício fiscal e permitiram uma autodeclaração ou seja a entidade se autodeclararia como entidade isenta e estaria habilitada a receber as doações sem o pagamento de tributos obviamente que o estado tem cinco anos para fiscalizar o cumprimento efetivo ou a efetiva aplicação daquele dispositivo no caso concreto então o que significa é que se você usufruiu de forma indevida existe o risco do estado voltar cinco anos para fiscalizar eu entendo que obviamente as entidades não são público alvo de fiscalização a não ser que sejam valores muito altos que estejam passando pelas entidades mas é sempre importante deixar claro a existência deste risco além disso também no âmbito do ITC-MD tem um projeto de emenda constitucional ou seja de alteração da constituição federal da senadora Mara Gabrilli que ele pretende alterar o escopo de aplicação do artigo que trata sobre imunidade incluindo também as organizações de sociedade civil institutos de pesquisa sem fins lucrativos eles querem ampliar e colocar uma imunidade específica também para estes setores tá esses são os principais comentários sobre o ITC-MD agora na sequência voltando também em relação a contrapartidas aqui para esse tributo não há uma diferenciação muito grande sobre haver ou não contrapartida porque o fato de a dor é a própria doação tá é a transferência de bens ou direitos do patrimônio de uma pessoa para outra então independe se há ou não há contraprestação já para o ISS a gente vai ver mais para frente que isso pode sim impactar na incidência ou não incidência do tributo tá o ISS ele é um imposto que ele é municipal ou seja ele é devido para os municípios de localização das empresas e o fato gerador dele é a prestação dos serviços que estejam inseridos na lei na lista de serviços anexas às legislações ainda que não sejam a atividade preponderante do prestador de serviço a base de cálculo do ISS é o valor do serviço prestado ou seja o preço cobrado além disso é importante também enfatizar que o ISS independe ele não depende da denominação que a pessoa jurídica deu que a entidade deu ao serviço prestado mas sim da natureza se a natureza daquele serviço se enquadra dentre os serviços listados na lista de serviços pode ser discutida a incidência ou não do ISS de início em relação ao ISS também é importante mencionar que ele também é um imposto e ele tem a imunidade prevista para as entidades que sejam de assistências sociais ou de educação tá para isso tem um requisito previsto no site de cada prefeitura tem que identificar qual que é o procedimento para se obter essa declaração de imunidade temas que são certificados cada município vai ter o seu procedimento aqui enfim quando a gente está falando de tributário de competências 200 tributantes a gente pode estar falando por exemplo no ISS que é o tributo municipal de muitos e muitos municípios então obviamente o que eu estou trazendo aqui são exemplos dos municípios por exemplo de São Paulo então até me perdoem quem é do sul não vai aplicar esse dispositivo mas enfim com certeza existe um procedimento previsto na prefeitura do seu município tratando sobre a obtenção da imunidade e eventualmente de outras isenções porque as leis podem conceder isenções então cada município pode dar um tratamento diferenciado nessa situação tá o primeiro ponto importante aqui a comentar isso por conta de várias soluções de consulta porque enfim outro aspecto importante também do direito tributário é que as licitações elas não são claras na maioria das vezes então elas admitem uma série de interpretações divergentes portanto o que acontece no direito tributário tem muitas e todos os entes tributantes tem essa possibilidade tem muitas consultas que são formuladas por pelos contribuintes questionando sobre a incidência ou não de determinado tributo naquela operação e obviamente que você vai ter que consultar por exemplo se for o ISS a prefeitura se for o ICMS a secretaria da fazenda se for o PIS a COFINS a Receita Federal então isso também tem que ser identificado quem que você questiona é normalmente é gratuita esse processo de consulta para obter um retorno sobre o entendimento doente quanto a sua situação se há ou não incidência de tributação e aqui tem uma situação que já foi muito questionada aqui para o município de São Paulo que é sobre o ISS incidente nas atividades prestadas por uma associação para os seus associados tá a associação ela pode ser realizada de diversas formas e o pagamento da taxa de associação ou da forma que um associado contribui para a associação ela também pode se dar de várias formas então a primeira coisa que a gente tem que verificar quando a gente está tratando de uma doação com contrapartida é se a gente está falando de uma doação de um associado ou seja que daí a gente até tem que verificar se vai ser considerado doação ou não para entender qual o termo mais adequado para a gente utilizar e a contrapartida ela é o que? Na verdade ela são atividades que a própria associação concede ou permite aos seus associados em sendo este caso já foi decidido em mais de uma ocasião que uma associação não presta serviços para os seus associados e portanto não há incidência de nota fiscal de serviços nessa situação agora isso obviamente isso para todos os tributos desde que aquele serviço esteja relacionado ao objeto social daquela associação se for algo fora do objeto social aí pode ser pode ser questionado sim a incidência do ISS e também se a associação prestar serviços para empresas que não são a ela associadas ou seja enfim a gente vai ver uma relação de serviços na sequência aí também a gente pode estar tratando sim de uma incidência do ISS tá então aqui é muito importante ver porque a associação ela não é os associados associados e o valor que se paga por uma associação e não é um conceito muito fechado então às vezes a gente tem que entender se essas contrapartidas se essa doação com contrapartida se ela não poderia ser encaixada ser interpretada como sendo na verdade um valor de uma associação e também a gente defende aqui que podem ter diferentes classes de associados que contribuem com associação de forma distinta tá pra ver se essas contrapartidas que a gente está tratando não podem ser consideradas como atividade da associação para com seus associados e portanto fazer jus a esse tratamento que é dado e já muito esclarecido aqui pela prefeitura do município de São Paulo tá os serviços que a gente identificou que são muito comuns os serviços ou vamos dizer assim as contrapartidas que são muito comuns são por exemplo elas todas tem algum tipo de relacionamento com a divulgação com a publicidade dos associados ou dos doadores tá então existe por exemplo a inserção de logotipo do doador no site a divulgação de eventos de parceria entrevistas matérias do apoiador desse doador publicadas no site ou em outras em outras mídias sociais da entidade existe também participações em palestra contribuição para esses fins a gente aqui até acabei acrescentando também a taxa de adesão desconto de participação mas que já foi definido que não se enquadra no conceito de um serviço efetivamente com base naquela lista de serviços anexas à legislação de cada município tá esses serviços que eu comentei eles são serviços esses iniciais de inserção de logotipo divulgação de eventos veiculação de marca de artigos eles têm sim a sua correlação na lista de serviços então teoricamente eles poderiam ser entendidos como serviços sujeitos à incidência do ISS tá no entanto essa incidência ela não é ela não é tão simples assim porque eu já vi situações em que na verdade não é que o doador ele tá pagando pela inserção daquele artigo no site da empresa da entidade não na verdade normalmente as doações são um valor fechado e que tem uma possibilidade potencial de algumas situações ocorrerem ao longo do ano tá ou seja esse pagamento inicial ao seu ver ele não poderia ser classificado como uma prestação de serviço sujeita ao pagamento do ISS e a emissão de nota fiscal por quê primeiro aspecto para a incidência do ISS é importante a efetiva prestação do serviço e não o pagamento por um potencial serviço no futuro então se a gente não tiver enquadrado no conceito de associação que a gente conheceu um pouquinho antes e eventualmente for um doador que quer fazer uma doação específica enfim uma doação que não tem uma correlação direta com o serviço ou seja se eu não falar que a inserção de mídia no meu site custa de um artigo no meu site custa 20 reais e se eu fizer se eu não fizer efetivamente a inserção desse artigo no meu site eu não estou prestando o serviço ele pode me dar os 20 reais e ele pode dizer assim olha ao longo do ano pode ser que eu queira que você faça isso ou eu vou dizer eu como entidade me dá 20 reais que ao longo do ano se você quiser você tem direito a duas inserções se não houver a inserção não há serviço prestado tá primeiro ponto segundo ponto idealmente aqui para definição do valor do ISS assumindo que foi feita realmente a publicação de uma mídia eu precisaria ter um valor atrelado a este item específico porque a base de cálculo do ISS é o preço daquele serviço individualizado então se a entidade entender que está realmente caindo numa situação dessas o ideal seria que tivesse informações específicas individualizadas por serviços porque do contrário o município pode entender na verdade que se trata de uma do valor geral que a empresa pagou para a associação ou a entidade a título de doação então o ideal realmente aqui é que se faça uma individualização caso se entenda o caso haja um risco de que esteja realmente sendo prestado um serviço aqui para este doador tá então o importante é primeiro analisar a natureza das contrapartidas confirmar se realmente elas têm a sua correlação na lista de serviços depois muito importante confirmar se o serviço foi efetivamente prestado e qual é o valor do serviço especificamente prestado para daí sim você conseguir emitir a sua nota fiscal de serviço e pagar o imposto que seja devido ao município lembrando lembrando que tem casos e muitas as entidades prestam efetivamente serviços para terceiros com contratos contratados para projetos específicos para esses casos acho que está bem mais claro que não há discussão e há sim a incidência do ISS agora para outros casos acho que o primeiro ponto realmente como eu comentei é avaliar se a gente não conseguiria fazer um enquadramento para fingir a associação prestando serviço para os seus associados na sequência que eu trouxe só um comentário que esse assunto já foi bastante discutido no município essa questão da divulgação disponibilização inserção de propaganda e publicidade tanto que já foram editados pareceres normativos sobre a matéria e só para vocês entenderem a consulta ela é individual ela vincula aquele CNPJ que consultou quando há um parecer normativo é o município de São Paulo dando a opinião dele já já pacificaram sobre o assunto para os seus contribuintes ou seja o assunto foi bastante discutido que mereceu um parecer normativo tratando sobre a matéria e esse assunto de inserção de textos é até um tema que ele foi interessante porque ele foi vedado em 2003 quando veio a primeira lista de serviços porque ele tinha ele era muito amplo mas em 2016 ele voltou com uma nova lei complementar e daí realmente passou a ser cobrado pelos municípios tinha municípios que já cobravam antes enquadrando em outros itens da lista de serviço mas formalmente ele realmente veio em 2016 tá bom isso em relação ao ISS em relação ao PIS e COFINS o PIS e COFINS por sua vez são contribuições eles não são impostos então eles estão num outro dispositivo mas a Constituição Constituição Federal também concedeu ela usa o termo isenção mas está errado porque como eu falei se está na Constituição é uma imunidade e desse aspecto eu vou falar no próximo slide aqui só regra geral PIS e COFINS o fato gerador ou seja a situação que enseja o pagamento é o oferimento de receitas tá qual que é a base de cálculo a totalidade das receitas recebidas por aquele CNPJ independente da denominação ou da classificação contábil daquela receita tá e aqui a ISO normativa que ela trata de todas as matérias envolvidas de PIS e COFINS é um tipo um regulamento aqui voltando sobre a tributação específica das entidades como eu comentei as entidades de ciência social e educação e daí aqui foi o grupo de saúde também ela tem previsão de imunidade na Constituição Federal tá então não vai incidir PIS e COFINS sobre as receitas nem sobre a folha de salário nem sobre outras contribuições sobre o lucro também desde que obviamente se refiram as atividades próprias das entidades se a entidade decidir se a entidade ela é pra é um fim específico e ela decide vender jornal jornal não é um exemplo que tem imunidade ela decide vender cadeiras que não está no objeto social dela e não é destinada ao fim a que a entidade se dedica aí não há imunidade de PIS e COFINS ela tem que pagar de acordo com a alíquota efetiva da operação tá aliás voltando para o ISS desculpem só para deixar uma informação em sendo o caso de incidir efetivamente o ISS as alíquotas elas variam de 2 a 5% 5 é a alíquota máxima sobre o preço do serviço cada município vai definir dentro desse espectro qual que é a alíquota que vai ser incidente em cada serviço tá bom voltando para o PIS e da COFINS então se sair do objeto social da entidade vai ter a incidência do PIS e da COFINS para a imunidade além das regras do artigo 14 do CTN que a gente comentou lá em cima ela precisa também de uma certificação que eu vou até mostrar comentar lá embaixo e só se ela tiver essa certificação que daí exige outro nível outras informações outros requisitos é que ela consegue ter essa imunidade até essa lei ela acabou de ser alguns artigos ela acabaram agora no meio do pandemia de ser declarados inconstitucionais porque ela ela teria requisitos muito mais rígidos do que os do CTN e tem uma discussão se esses requisitos deveriam vir por lei complementar ou por lei tá mas enfim o importante saber é que você precisa de uma certificação para usufruir dessa imunidade além disso vieram legislações concedendo também outros tratamentos mais benéficos de isenção sobre as receitas para entidades filantrópicas recreativas culturais e associações tá aqui na verdade foi dado tratamento um pouco distinto entre o PIS e a COFINS a COFINS ela tem isenção então não vai incidir agora o PIS ele passa a ser isento no que se refere ao PIS incidente sobre as receitas só que passou a incidir um PIS de 1% sobre a folha de salário e é esse que é o o valor que tem que ser pago é quando a entidade se enquadra nessas hipóteses tá aqui na verdade são só para vocês terem uma ideia é soluções de consulta agora é de âmbito federal porque também toda essa legislação gera bastante discussão bastante questionamento de entidades já foram feitos questionamentos para a receita federal que se manifestou aqui sobre a necessidade de cumprimento de requisitos sobre como que você aplica os benefícios para PIS e para a COFINS dizendo quando que você depende de certificação quando não então isso é um é um instrumento que é importante vocês conhecerem também porque existe essa possibilidade de você questionar o poder público formalmente sobre a correção ou não de uma tributação ou de um tratamento tributário que está sendo dado por uma determinada atividade o porém que eu faço aqui apenas é que a resposta que é dada pelo poder público aquela consulta ela vincula a entidade então significa que você tem que seguir efetivamente a resposta que foi concedida óbvio que você ainda tem a possibilidade em discordando ainda há a possibilidade de se recorrer ao poder judiciário mas em âmbito administrativo se você não cumprir o físico pode te autuar tá bom além disso aqui eu trouxe só comentários bem gerais por exemplo para a fruição da imunidade você precisa do SEBAS e daí tem toda uma definição de como você obtém esse certificado tem requisitos diferentes se você é assistência social se você é educação ou se você é uma entidade voltada para a saúde e aqui também são informações gerais também sobre o COMAS que daí ele é um certificado que ele é municipal que ele tem que ser obtido também para a fruição de determinados tratamentos tributados de imunidade para impostos tá e ele muitas vezes pode ser requerido também por outros órgãos por fim um último aspecto que eu gostaria de trazer também em linha com a diferenciação que eu fiz quando a gente tratou do ITC-MD entre bem e mercadoria é que é muito comum e foi muito comum durante a pandemia a doação de mercadorias para entidades sem fins lucrativos tá o que acontece o que a gente viu acontecer muito na pandemia existe todo um tratamento na legislação como vocês também devem saber disso entre relacionamento com o poder público e relacionamento entre entidades e empresas privadas durante a pandemia se os órgãos públicos tentaram muito fazer com que as doações elas tivessem sempre uma passagem pelo poder público para que o poder público tivesse ele próprio a fizesse ele próprio a distribuição tanto de valores quanto de mercadorias para terceiros tá e o que a gente viu é que não ocorreu muito como foi feito no estado do Rio de Janeiro uma flexibilização para a obtenção de um ou outro tratamento mais favorecido numa doação que não tivesse um relacionamento com o poder público tá aqui em São Paulo o que que existe em termos de doação né a doação a entidade governamental entidade assistencial reconhecida como de utilidade pública que atende o artigo 14 do CTN e que tenha certificado de entidade filantrópica foi aqui em São Paulo tem a previsão de isenção do ICMS nessas doações tá e a calamidade pública ela foi reconhecida excreto do estado reconhecendo a situação da calamidade pública mas são situações muito específicas elas não alcançam todas as relações entre entes privados com entidades sem fins lucrativos e o que acontece é que se aplica então a regra geral uma doação de mercadoria ela está sujeita ao ICMS mercadoria sendo o conceito que eu já comentei que tem que ser o produto que é fabricado ou comercializado regularmente para aquela empresa então as empresas que no mais das vezes e óbvio que também aqui a gente está falando do estado de São Paulo e pode ter legislações diferentes nos demais estados mas como regra geral uma doação fora ou no momento da pandemia ela está sujeita sim ao ICMS então a empresa paga sobre o valor da mercadoria doada esses eram os principais aspectos que eu queria trazer eu com certeza não esgotei todo o assunto que tributação é um assunto para a gente discutir dias sem parar e mesmo em doações obviamente tem muitas diferenciações aqui em termos de certificação requisitos tratamentos diferenciados como eu comentei de acordo com o município de acordo com o estado só o que é federal que é mais estável porque ele se aplica para o país inteiro os demais casos de mais tributos eles têm realmente que ser analisado de acordo com a localização das entidades esses eram os principais argumentos que os principais argumentos não os principais comentários que eu queria fazer e eu fico totalmente à disposição para solucionar as dúvidas que tiverem ao meu alcance muito obrigada a todos muito obrigado Lissandra por compartilhar um pouquinho desse painel tem algumas dúvidas aqui no chat vou ler para você e aí você vai respondendo tá bom? ótimo a primeira dela é do Tiago Gusmão ele já saiu da sala mas enfim fica gravada aqui ele pode assistir depois ele falou aqui falando de doações em dinheiro vamos dizer que recebo de uma empresa X reais não mil reais por mês uma doação que chamo de doação espontânea sem aprovação em lei de incentivo existe alguma isenção fiscal que essa empresa pode gozar? conheço alguns mecanismos como FIA fundo do idoso lei de cultura e lei do esporte tanto federal quanto estadual aqui esse assunto ele tem ele tem várias nuances e vai depender muito de qual é a atividade qual o objeto o objetivo institucional da entidade pode ter ou não situações distintas um benefício que é muito comum para as empresas e que comparado com o que ocorre em outros países que a gente vê é um benefício muito pequeno mas enfim é o que a gente tem hoje é que essas empresas que fazem doações elas podem ter uma dedutibilidade da base do imposto de renda o máximo de dedutibilidade é até 2% aqui eu não trouxe porque aqui o enfoque que eu quis dar realmente foi no tratamento sobre a ótica das entidades mas de forma geral existe essa possibilidade de dedutibilidade o percentual ele vai diminuir mas sempre inferior a 2% a depender de qual é a natureza da entidade que está recebendo e além disso pode ter algumas outras questões que daí são muito realmente atreladas ao objetivo social daquela entidade Perfeito uma perguntinha da Rose se esse material vai ser disponibilizado para a rede que está participando que está acompanhando se ele vai ser enviado por e-mail Eu acho que sim não tem problema e de toda forma está gravado vai estar no YouTube então Mas a apresentação eu vou confirmar internamente mas a princípio não veria problema Perfeito Uma próxima questão da Elizabeth Bonfim Mercadorias recebidas como doação e vendidas no bazar da instituição são sujeitas à tributação do ICMS no Rio de Janeiro? Eu não vou saber dessa resposta especificamente falando do Rio de Janeiro porque daí eu teria que confirmar como eu falei a legislação realmente ela pode ser diferente de um estado para outro mas uma venda de mercadoria se ela está fora do seu objetivo social se ela é algo para incrementar a receita a princípio ela estaria sujeita à tributação a não ser que o estado específico conceda na sua legislação uma isenção ou algum outro tratamento que gere o não pagamento do ICMS mas a venda de mercadorias como regra está sujeito ao ICMS Mais um comentário aqui uma questão também da Olivia Braga Parabéns pela apresentação didática e com muitos apontamentos pertinentes em relação à contabilidade para organizações no terceiro setor vocês oferecem esse serviço serviço de contabilidade para ONGs Nós não na verdade nós somos um escritório de advocacia a gente não tem atividades ou contadores no nosso escritório mas com certeza nós temos contatos de contadores que fazem sim esse serviço porque a gente tem uma rede bem grande de contato com entidades sem fins lucrativos então a gente com certeza pode buscar essa informação Ah, a Elisabeth comentou aqui que eu não tinha visto na última pergunta né Elisandra sobre as doações ela falou é importante mencionar na minha pergunta que as doações são doações de pessoas físicas e as mercadorias são usadas Ah, tá bom então não então como regra mercadorias usadas elas não estariam sujeitas à tributação do ICMS existe uma redução de base de cálculo grande mas acho que se veio de pessoa física também já acho que aqui seria defensável a não incidência do ICMS fazendo novamente só a ressalva que aqui eu teria que identificar se o estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma outra regra diferente ou se já não foi respondido uma consulta sobre um aspecto semelhante mas como regra eu entendo que seria defensável a não incidência Certo as perguntas e comentários muito obrigado excelente condução e oportunidade de aprendizado parabéns a todos evento muito bem organizado gente a gente tem 10 minutinhos fiquem à vontade para quem quiser abrir o microfone abrir a câmera fazer uma pergunta acho que esse momento final aí para tirar dúvidas alguma dúvida a gente deixa eu ver aqui tchau e aí